Fala galera, hoje a gente vai apresentar a nossa escola pra vocês. Os alunos da educação infantil ficam no andar térreo da escola. Em salas cuidadosamente pensadas para acolher e estimular o desenvolvimento individual e coletivo. Priorizando sempre a segurança e o afeto. A rotina planejada tem como carro-chefe a brincadeira e a interação social da criança. Os estudantes do fundamental começam a se divertir enquanto aprendem. Metodologias ativas, como sala de aulas divertidas, desenvolvimento de projetos e aulas de campos, são realidades do nosso dia a dia. Além de ciclistas regulares, contamos com laboratórios de pensamento computacional. Também temos balé, karatê e música. Treinamento esportivo e curso em inglês. O que eu aprendi na escola com as citações eu vou levar pra vida. Tchau. Tchau.